Há mulheres capazes de restaurar a fé de um homem, que nos fazem babar. Obras-primas, feitas mais de carne do que de osso. Sua passagem pelo mundo, seu aroma a primaveril, seu brilho, seu ritmo hipnotizador, são razões pra viver. Talvez a única, mas não é fácil se aproximar da mulher perfeita. Só os corajosos se atrevem. E na maioria das vezes, fracassam. O que esses pobres novatos não sabem, é que pra atravessar a muralha que rodeia todas as mulheres, é preciso ter um cúmplice. Pepe, vai fingir que não viu essas mulheres maravilhosas? Um de sempre. Pepe, dois vinhos brancos, tá? Vai com calma. Poderia me dar uma licencinha? Esse é o Luis Pani, o melhor cúmplice do mundo. Eu pedi pra ele ir embora na mesma hora. Não dá pra entender esse tipo de coisa? É difícil, né? Preciso de uma opinião. Essa é a técnica seletiva. Falar só com uma e com a outra não. Dividir é o princípio da estratégia. Meu melhor amigo vai se casar com uma mulher que está só interessada no dinheiro dele. O que eu faço? Eu conto pra ele ou não? Como você sabe que é por dinheiro? Ele deu um cartão de crédito sem limites pra ela. Ela também é sem limites e compra tudo o que vê. Se a primeira piada não funcionar, retome o assunto imediatamente. Sou o contador dele, eu sei o que eu tô falando. Inclusive, ela parece com a sua amiga. Um cúmplice sabe explorar todas as faces da curiosidade. Aí vem ele. Não digam nada. E acima de tudo, prepara o terreno pro seu parceiro no crime.